Música Graças e Paz para você A Santa Missa é o que nós temos de mais elevado na Igreja Ela foi chamada por São Tomás de Aquino de o maior milagre de Jesus Pois desde a última ceia, repete-se continuamente E em todo o orbe terrestre, ao redor do mundo todo, é celebrada Renovando assim o sacrifício da cruz A Santa Missa, que nós costumamos chamar desta maneira Recebe esse nome graças à expressão do seu final Quando o Padre celebrava no latim e dizia Esse nome revela a missão Ide e anunciai Mas nós também podemos chamar a Santa Missa de Santo Sacrifício Que revela a dimensão sacrifical A renovação do sacrifício de Cristo Também podemos chamá-la de Divina Liturgia A ação humana voltada para Deus Que nos enche de Divindade Além disso, chamamos a Missa de Eucaristia A palavra Eucaristia significa Ação de Graças Louvor prestado a Deus E olhando para os nomes que a Santa Missa recebe Nós descobrimos o seu valor A sua riqueza A maior ação que nós podemos fazer E que, portanto, deve ser participada e vivida com toda a intensidade do coração Não apenas assistida como a ritos vazios Assim como não podemos esvaziar o seu significado Transformando-a em homenagem para os falecidos Em homenagem para os vivos Mas olhando para ela como o culto que nós prestamos a Deus Como família, como comunidade A Santa Missa é de uma dimensão tão grande Que vários teólogos chamaram de o céu na terra Assim, meu irmão e minha irmã Quando entrares na igreja Para participares da Santa Missa Lembra que lá no altar Cristo irá sofrer mais uma vez O seu sacrifício de amor Sacrifício não cruento como o da cruz Mas um cruento E ainda assim um sacrifício Uma oblação Uma entrega Uma doação Corpo repartido Sangue derramado por amor A Santa Missa, portanto, deve ser vivida por nós De tal maneira Que tudo em nós Esteja voltado para Deus Sobre o altar É colocada uma cruz Assim como na ábice da igreja Que é a parede do final do presbitério Do santuário Tem uma cruz Para que Povo e sacerdotes Estejam voltados para Deus Não para nós mesmos Não para os nossos esquemas Não rezando a nós Mas voltados Para o Senhor Na Santa Missa Se volte inteiramente para Deus Assim você colherá Os tesouros espirituais Que ela contém Pela escuta da palavra E pela celebração Da Sagrada Eucaristia Amém 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 Amém